Música Seja muito bem-vindo ao nosso último episódio, nosso último capítulo, como você quiser chamar, desse grande especial, desse documentário, A Mulher de Aço. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e estou aqui apresentando para você como é que hoje é a minha visão e como é que foi o andamento, a evolução do mercado do Steel Frame no Brasil. E como é que hoje estão as oportunidades e como é que você pode trabalhar ou se posicionar ou até alavancar os seus negócios dentro desse mercado. Qual mensagem você gostaria de deixar para os espectadores que acompanham sua história através desse documentário? Eu acho que esse documentário, o grande objetivo dele foi trazer e mostrar um pouco sobre a minha trajetória no Steel Frame, mas não é sobre a minha, é sobre a sua, a trajetória que você pode ter. Porque eu estou trabalhando com esse mercado já há 15 anos, eu já bati na cabeça, eu já tomei muito prejuízo em obra, já tive muita dor de cabeça com cliente, com profissionais, com equipe, com mão de obra, com parceiros, com sócios. E eu acredito de verdade que tudo isso que eu passei, você não precisa passar também para alcançar o resultado que eu tive nas minhas construções, para fazer os projetos emblemáticos e ousados que eu fiz ou que eu fechei. Eu acho que existe um caminho muito mais curto que você pode perseguir, seguindo o que eu estou orientando, o que eu estou passando. Então eu acho que todo esse documentário, tudo que eu estou compartilhando aqui, é uma forma de você buscar atalhos para conseguir ter um sucesso de uma forma um pouco mais rápida do que eu tive. Então a ideia da gente compartilhar é a gente crescer, é você conseguir se desenvolver de uma forma muito mais certeira do que eu consegui. E eu acho que tudo isso que eu estou passando é para você se sentir seguro, é para você ter o conhecimento, é para você ter a informação, para conseguir fechar negócios, para conseguir atrair clientes, para conseguir contratar pessoas, para conseguir formar equipe, para realmente conseguir ter o sucesso que eu consegui no mercado do Steel Frame e continuo mantendo. O que eu mais gosto é isso, você perguntar, dama, está com quantas obras? Algumas. Inclusive esse ano fui proibida de fechar mais contratos, viu? Meu digníssimo falou, ou você para e desacelera, ou a gente vai ter um problema. Então eu acho que o que eu compartilho é isso. Se você quiser ser mais acelerado do que eu, vai, viu? Meu digníssimo, ele está me segurando, já falo mesmo. E o que eu gosto de trazer muito, né? E você deve ter visualizado isso. É que o Steel Frame é um sistema extremamente simples de se trabalhar. Literalmente qualquer pessoa consegue trabalhar, independente se vem do mercado da construção civil ou não. Eu tenho diversos cases de empresários que não vieram no mercado da construção civil e deram muito certo, baseado no que eu estava seguindo. Mas ele não é fácil. Se você não tem as dicas, se você não tem a metodologia, se você não tem o caminho, vai ser muito mais difícil, você pode ter certeza. E eu estou aqui para compartilhar isso com você. Porque o Steel Frame, ele é simples, mas ele não é fácil. O Steel Frame é um mercado que está crescendo muito. E é um mercado que eu acho super interessante, que atraiu a visão de grandes investidores, como o próprio Roberto Justos, por exemplo, né? Que está investindo cada vez mais no mercado. E a minha perspectiva é só de crescimento. Quando a gente fala do mercado e do potencial, ele é muito grande. Hoje o mercado da construção civil, majoritariamente, é feito em alvenaria. Apenas 3% das obras no Brasil são feitas com sistema de construção a seco. E quando eu falo de construção a seco, é drywall ou steel frame. Ou seja, o steel frame, por si só, é ainda menor. Então a gente tem um mercado muito grande para conquistar ainda. E todo mundo que fala assim, Ah, mas eu tenho um profissional de steel frame que é um concorrente muito desleal. Cara, pula disso. Vocês não têm que estar brigando por um mercado existente. Vocês têm que estar brigando com alvenaria, com tijolo, com cimento, com concreto. O nosso oponente é esse. É esse que a gente tem que correr atrás. É esse que a gente tem que se desenvolver. Se a dama existe, é para conquistar esse mercado. E hoje eu enxergo que quando grandes investimentos de fora, tipo a Sangoban, acabou de fazer uma nova fábrica, uma nova planta. Ela pegou a fábrica de São Paulo que ela tinha e dobrou a capacidade. Dobrou o maquinário. E ela já tem uma fábrica lá na Bahia. Ou seja, ela está indo para o terceiro maquinário de produção. Quando eu vejo um empresário sério, como é o Roberto Justos, comprando participação em empresas, entrando na parte de fabricação de perfil, entrando na parte de engenharia, quando eu vejo empresas de fora vindo para o Brasil, é um excelente sinal. É um sinal que a gente está num mercado próspero, a gente está num mercado com um superpotencial de retorno de investimento, que nenhuma, ninguém de que eu falei, nenhuma galera dessas daí, vai botar dinheiro em algo que demora para retornar. Em algo que não tem perspectiva de retorno, de aplicabilidade, né? Então, é um mercado que só vai crescer. E, de verdade, eu já falava isso antes dessa galera entrar forte. Agora, eu não tenho mais dúvida. O momento de se entrar no mercado do Steel Frame, o momento de se posicionar se você já está no mercado do Steel Frame, é agora. Não é para daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos. Não, é agora. Porque se você não entrar agora, daqui a pouco alguém na sua região vai estar entrando e você vai perder espaço, né? Então, é um mercado muito próspero, é um mercado que pode te dar muita qualidade de vida, como a gente conversou. É um mercado que é bom para todo mundo, para os clientes, para a sua equipe, para os profissionais, para você, né? E é um mercado que faltam pessoas. Então, a gente está aqui e o nosso grande vilão, o que a gente tem que bater sempre é alvenaria, é o cimento, é o tijolo, é a areia, é a brita. É tudo isso que a gente está acostumado. É para aí que a gente tem que expandir. É aí que eu quero ver você crescendo e se desenvolvendo. Então, não perca a oportunidade, se eu e mais de 3 mil alunos que já passaram pela Dama do Gesso estamos conseguindo entrar, ter resultado, prosperar, se desenvolver, você também pode. Se você está vendo que o seu mercado não tem ninguém, ou então se tem uma pessoa que ela é tímida, que faz, mas não faz, cara, pega e vai forte, vai com vontade, porque o momento é agora. É isso que eu quero passar para você. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a sua presença, a sua audiência aqui em todos os episódios. Foi um prazer estar com você nesse documentário, falando um pouco sobre o mercado, sobre a Dama do Gesso, sobre a Helena, sobre a minha história, como é que foi. e te espero para a gente se esbarrar em alguma obra, em algum evento, em alguma feira. Quem sabe você já não está com algum contrato fechado. É isso que eu mais quero. Grandes beijos, tchau, tchau e a gente se vê pelas redes.